A Rilson Moreno Ela sabe que quando tem o seu corpo Sua cabeça está em mim Essa moça aí Pensa um pouco aí Imagina quando ela descobre Que tá servindo só de anestesia Imagina quando der essa notícia Que a história de vocês é uma mentira E quantos corações vai ter que iludir Pra perceber que cê não vive sem mim Se tá doendo a saudade Fala logo a verdade Errado é passar vontade Me chama E quantos corações vai ter que iludir Pra perceber que cê não vive sem mim Se tá doendo a saudade Fala logo a verdade Errado é passar vontade Me chama Me chama Portal do Arrocha Essa moça aí Ela sabe que cê tá usando ela Só pra me ferir Essa moça aí A garota aí Ela sabe que quando tem o seu corpo Sua cabeça está em mim Essa moça aí Pensa um pouco aí Imagina quando ela descobre Que tá servindo só de anestesia Imagina quando der essa notícia Que a história de vocês é uma mentira E quantos corações vai ter que iludir Pra perceber que cê não vive sem mim Se tá doendo a saudade Fala logo a verdade Errado é passar vontade Me chama E quantos corações vai ter que iludir Pra perceber que cê não vive sem mim Se tá doendo a saudade Fala logo a verdade Errado é passar vontade Me chama E quantos corações vai ter que iludir Pra perceber que cê não vive sem mim Se tá doendo a saudade Fala logo a verdade Errado é passar vontade Me chama E quantos corações vai ter que iludir Pra perceber que cê não vive sem mim Se tá doendo a saudade Fala logo a verdade Errado é passar vontade Me chama Me chama Me chama Me chama A Ariusa Moreno Em mesa de boté Errado é passar vontade Se tá doendo a saudade De levar a saudade E na mão Você, você faz falta, falta aqui, 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 aqui E o som no som não bate, bate, volta, volta, volta Não tem mais nada E o som não conhecia E o som no som não tem mais nada É que eu te vejo em tudo em cada canto dessa casa Nos cabins, nas gavetas e na cama bagunçada E o teu cheiro está grudado em cada roupa que eu usava Você foi e esqueceu De levar a saudade na mal Ariza Moreno Portal do Arrocha Quem perdeu que chora, menino! E essa é nossa, Ariza Moreno, em festa de boteco Eu sei, já tá difícil de me aturar Mas é que eu não tô legal, então eu vim no bar É que ontem eu briguei com ele E não consigo me controlar Garçom, se eu for da vexame, pode me expulsar Mas deixa o litro comigo, garçom Eu quero beber a noite inteira Quero me afogar nessas mágoas Que essa saudade não é brincadeira Traz outro litro pra mim, ô garçom Que hoje eu vou beber Mas senta aqui ao lado dessa cadeira E me faz esquecer Garçom, eu sei, já tá difícil de me aturar Mas é que eu não tô legal, então eu vim no bar É que ontem eu briguei com ele E não consigo me aturar Garçom, se eu for da vexame, pode me expulsar Mas deixa o litro comigo, garçom Eu quero beber a noite inteira Quero me afogar nessas mágoas Quero me afogar nessas mágoas Que essa saudade não é brincadeira Traz outro litro pra mim, ô garçom Que hoje eu vou beber Mas senta aqui ao lado dessa cadeira E me faz esquecer Essa sofrência é gostosa, menino Arrancha aí, vai Arrancha aí, vai Amiga, cuide do seu homem Não deixa ele vir e procurar Eu não sou feita de aço Coração é fraco, não vai dar pra aguentar Amiga, depois diz que eu não avisei Se esse romance acontecer Você não liga pra ele Não dá carinho, ele vai trair você Oh, foi você quem não cuidou Ele foi embora à procura de amor Mas amiga, cansei de te avisar Você não cuidou dele Ele veio me procurar Amiga, cuide do seu homem Não deixa ele vir e procurar Eu não sou feita de amor à procura de amor Eu não sou feita de aço Coração é fraco, não vai dar pra suportar Amiga, cuide do seu amor Amiga, depois diz que eu não avisei Se esse romance acontecer Você não liga pra ele Não dá carinho, ele vai trair você Foi você quem não cuidou Ele foi embora à procura de amor Mas amiga, cansei de te avisar Você não cuidou dele Ele veio me procurar Ei, me responde uma coisa Por acaso tá escrito na minha testa Que eu gosto só de homem que não presta Não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro Que me veste e me põe no cabideiro Esquece tudo que a gente viveu Levando pouco que nunca me deu Com tanto homem por aí no mundo Parece que meu imã só atrai os vagabundos Cansei, mudei, se quer amor Vai pedir pra tua mãe Porque é a tonta que parou com isso Aprendi que homem é igual cachorro Comida, melhor ração Mas sempre vai pulsar no lixo Se quer amor, vai pedir pra tua mãe Porque é a tonta que parou com isso Aprendi que homem é igual cachorro Comida, melhor ração Mas sempre vai pulsar no lixo Por acaso tá escrito na minha testa Que eu gosto só de homem que não presta Não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro Que me veste e me põe no cabideiro Esquece tudo que a gente viveu Levando pouco que nunca me deu Com tanto homem por aí no mundo Parece que meu imã só atrai os vagabundos Cansei, mudei, se quer amor Vai pedir pra tua mãe Porque é a tonta que parou com isso Aprendi que homem é igual cachorro Comida, melhor ração Mas sempre vai pulsar no lixo Se quer amor, vai pedir pra tua mãe Porque é a tonta que parou com isso Aprendi que homem é igual cachorro Comida, melhor ração Mas sempre vai pulsar no lixo Andando no meu carro, voltando do show Me deparei com o lugar onde tudo começou E pra piorar essa situação Eu percebi que tá sozinho Mas por opção Pois é, ainda tô largada Bebendo um bocado E sofrendo de amor Igual condenada Pois é, foi nessa de balada E conversa fiada Mas por dentro eu sei Tá todo bagunçado Me ama, mas desfaça Que tal a gente se encontrar Mais uma vez No KM21 A gente faz amor de madrugada Só vai dar cama amassada Que tal a gente se encontrar Mais uma vez No KM21 A gente faz amor de madrugada Te dou o divórcio Pois é, foi nessa de balada Pois é, foi nessa de balada Mais uma vez Mais uma vez No KM21 A gente faz amor de madrugada Te dou o divórcio Da balada E faço as malas Pro seu coração Sofra aí, menino Vá, sério, Zé Moreno Em mesa de boteco Sei que tô parada Nesse posto Há mais de uma hora Minha atitude é suspeita Mas me escute agora É que eu marquei com ele aqui Aguenta mais um pouco Que ele deve tá chegando aí Pensando bem Eu tô achando que ele nem vem E eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ele Aô, frentista Esse sem conta eu vou gastar com álcool Me tira da reserva Põe só dez no carro Outros noventa deixa pra eu beber Até ele aparecer Aô, frentista Esse sem conta eu vou gastar com álcool Vem, tira da reserva Põe só dez no carro Outros noventa deixa pra eu beber Até ele aparecer, menino Arrocha aí, vá Portal do Arrocha Pensando bem Eu tô achando que ele nem vem E eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ele Aô, frentista Esse sem conta eu vou gastar com álcool Me tira da reserva Põe só dez no carro Outros noventa deixa pra eu beber Até ele aparecer Aô, frentista Esse sem conta eu vou gastar com álcool Me tira da reserva Põe só dez no carro Outros noventa deixa pra eu beber Até ele aparecer Aô, frentista Estrela, usa moreno, menino Estrela, usa moreno, menino Oi, tudo bem? Como é que você está? Há quanto tempo que a gente nem se fala Oi, e aí? Fiquei sabendo que vai se casar Na cidade todo mundo comenta Parabéns Nem tô acreditando você vai se casar Diga que é mentira ou brincadeira Me diga E se caso ela não cuida de você Não te fazer feliz Só fazer você sofrer Você sofrer Confesse que mentiu Dizendo que me esqueceu Para de mar e fala que o seu amor sou eu Achei que com o tempo a gente ia se acertar Já era Em lente derramado não tem mais o que fazer Fui meio orgulhosa, não dei o braço a você Se foi melhor assim mesmo sofrendo Vou dizer Felicidades pra você Nem tô acreditando você vai se casar Diga que é mentira ou brincadeira Me diga E se caso ela não cuida de você Não te fazer feliz Só fazer você sofrer Você sofrer Confesse que mentiu Dizendo que me esqueceu Para de mar e fala que o seu amor sou eu Achei que com o tempo a gente ia se acertar Já era Em lente derramado não tem mais o que fazer Fui meio orgulhosa, não dei o braço a você Se foi melhor assim mesmo sofrendo Vou dizer Felicidades pra você Portal do Arrocha Portal do Arrocha Me enganou todo esse tempo E eu pensando que era eu Dona do seu coração Me traia na minha cara Mas quem ama nunca vê Fui a última a saber Tirei amor Eu fui fiel Você com outra em um motel E aí me fez perder o chão Foi traição Coração de osso Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Me enganou todo esse tempo Eu pensando que era eu Dona do seu coração Me traia na minha cara Mas quem ama nunca vê Fui a última a saber Tirei amor Eu fui fiel Você com outra em um motel E aí me fez perder o chão Foi traição Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso É só bater que ela trava Bate que ela trava Bate que ela trava Trava, 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 trava Eita delícia E se a Rius é moreno Não gostar de compromisso Ela é da curtição Com ela é só toma, toma, toma Com pressão Quando chegar na festa É aquela sua ação É só bater o grave Que ela vai até o chão É só bater que ela trava Bate que ela trava Bate que ela trava Trava, 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 trava Não gostar de compromisso, ela é da condição Com ela é só toma, toma, toma compressão Quando chegar na festa é aquela sua ação É só bater o grave que ela vai até o chão É só bater que ela trava, bate, ela trava, bate Que ela trava, 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 trava É só bater que ela trava, bate, ela trava, bate Que ela trava, 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 trava Arrancha aí, vá! Ele só quer viver no luz, quer tudo do bom E se me pede algo eu nunca respondo não E só viver no flux, com ele é só xandom É o rei da balada Ele só quer viver no luz, quer tudo do bom E se me pede algo eu nunca respondo não E só viver no flux, com ele é só xandom É o rei da balada Ele não aguenta ver o bumbum da minha pegada Bum, 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 bum Ele não aguenta o bumbum da minha pegada Bum, 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 E se me pedir algo eu nunca respondo não E só vivi no fluxo, com ele é só Xandom É o rei da balada Ele só quer viver no luxo, quer tudo do bom E se me pedir algo eu nunca respondo não E só vivi no fluxo, com ele é só Xandom É o rei da balada Ele não aguenta ver o bumbum da minha pegada Ele não aguenta 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 o bumbum da minha pegada Nossa que delícia, esse baile tá uma uva Nossa que delícia, esse baile tá uma uva Virou disputa Qual bumbum mais bate? Qual bumbum mais pula? Tem a loira, morena, branquinha e as ruivas Tem a loira, morena, branquinha e as ruivas Quando grave bate, o seu bumbum pula Quando grave bate, o seu bumbum pula Virou disputa Qual bumbum mais bate? Qual bumbum mais pula? Qual bumbum mais bate, qual bumbum mais pula Qual bumbum mais bate, qual... Vem que vem! Eita, delícia! Este ariusa moreno Nossa, que delícia! Esse baile tá uma uva Nossa, que delícia! Esse baile tá uma uva Nossa, que delícia! Esse baile tá uma uva Virou disputa Qual bumbum mais bate, qual bumbum mais pula 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 Tem a loira morena, branquinha E as ruivas tem a loira morena, branquinha E as ruivas, quando grave bate, o seu bumbum pula Quando grave bate, o seu bumbum pula Virou disputa Qual bumbum mais bate, qual bumbum mais pula Qual bumbum mais bate, qual bumbum mais pula Qual bumbum mais bate, qual bumbum mais boa Que faltinha de escarada é essa magnata? Arrocha aí, vai! É a flauta envolvente que mexe com a mente De quem tá presente, a novinha saliente Fica loucona e se joga com a gente Vai com o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum, tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam Vai, desce o bumbum, tam-tam Vai com o bumbum, tam-tam Vai, desce o bumbum, tam-tam Vem, mexe o bumbum, tam-tam Vai, mexe o bumbum É a flauta envolvente que mexe com a mente De quem tá presente, a novinha saliente Fica loucona e se joga com a gente Vai com o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum, tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam Vai, desce o bumbum, tam-tam Legenda por Sônia Ruberti